Do Três Corações de Mucuri, tem DJ Napoli Uma legenda sensata, ele fala italiano, se fala italiano Amassa dessas almas dos bambini andam DJ Napoli, que rei da música underground As notas nos acompanham, uma batida em nosso corelão A tua música te faz vibrar e deixa nos sonhar sem fim Graças e obrigado pelo ritmo que sentimos dentro de nós